E a história do folclore de hoje é O que me disse o Saci? Da autora Aurileda Santos, ilustrações Daniel Dias, narração professora Fabiana, edição Rafael Fernandes. É um tremendo segredo o que agora irei contar. Quem disse, falou assim. Nem pense em espalhar. Foi o Saci quem me contou. Isso ele me cochichou e eu não quero bafafá. O Saci me garantiu que o famoso lobo mau é uma criatura bondosa que nunca se viu igual. Vive de fazer o bem. Faz isso sem ver a quem. É o mais bondoso animal. A história de engolir porco e de casa derrubar foi inventada por Heitor que não queria limpar a sujeira do quintal. E o bondoso lobo mau resolveu lhe ensinar. Outra coisa que o Saci disse e com certeza afirmou é que a mula sem cabeça tem cabeça sim senhor. Eu vou dizer agora como foi que essa história mal contada iniciou. Tinha por lá um homem que maltratava animal. A doce mula não gostou desse homem assim tão mal. Assim me disse o Saci. A mula com o seu alto QI teve uma ideia genial. Numa noite, naquele tempo, debaixo de um juazeiro, pegou um saco brilhoso, igual a um candeeiro. Em sua cabeça amarrou. Quando o homem notou, correu muito ligeiro. Com um medo muito grande, na carreira disparou. Uma mula sem cabeça bem ali me assustou. E assim surgiu a lenda. Como quiser, você entenda. Foi o Saci quem me contou. O Saci também me disse que o pobre do Boitatá nunca me matou ninguém. Nem mesmo sabe assustar. De educação ambiental, é um professor fenomenal. O melhor de seu lugar. O Saci me disse ainda. Quem é legal, eu vou dizer. É um amigo lobisomem que vive pra proteger quem a noite anda vagando. E tem gente que anda falando que o mal ele quer fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ele me disse desse jeito. O povo fala de mim, mas eu sou um bom sujeito. Com toda certeza eu falo. Nunca espantei cavalo. Muito menos derramei leite. É uma falta de respeito o que fazem com a gente. Dizem que sou traquino. Que sou um delinquente. Mas eu digo com certeza. Falo com toda clareza. Esse povo todo mente. Foi de maneira bem secreta que o Saci me revelou tudo isso que eu contei e que ele me segredou. Ele disse que se alguém escuta, vai pensar que ele é biruta. Vai pensar que endoidou. Por isso, isso é segredo. E você não vai dizer pra ninguém de sua família. Ou quem mais quiser saber. Quem quiser conferir o que me disse o Saci, pegue o livro para saber. E esta foi a nossa história do folclore de hoje. O que me disse o Saci, da professora lá do sertão do Ceará, Aurilê da Santos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e aguarde as nossas próximas histórias folclóricas. Um grande abraço.